Música Não tá nem aí, se tu tem mil e cem Bota o chão na minha casa, que elas vem pra brindar Hoje a noite a nossa, desce e sobe sem parar E elas vem que vem, e elas vem que vem Não tá nem aí, se tu tem mil e cem Eu vou falar Tá ligado né mané E se hoje vem como é night Preparar os kit pra mais tarde Correvo aqui dentro da nave O alupa 24K, cordão 18 que late Perfume, hipnose ou Ferrari Se prepara bandida, que a noite vai começar Lacoste de Armani, mas cai para o rasante Tigua, Rena, Megane, uma mil e cem para se ligar Hoje a noite bandida, ruivinha e moreninha Sempre tem as loirinhas dos olhos azuis tipo mar Joga dinheiro, alto tipo clube de patrão Isso não é luxúria, isso é verdade Elas vêem como ostentação De Ferrari Black Porque hoje a noite promete Te vestidinho da TED Ela sabe me instigar Recalcado, fica puto Ela me deixou maluco Tem uma piscadinha de olho Jogou o cabelo pra lá e pra cá Eu invado o teu Tu vem no meu esquema Quem nasceu pra ser figurante Nunca vai roubar a cena Bota o xandão na casa Que elas vêm pra brindar Hoje a noite é nossa Desce sobe sem parar Que elas vem que vem Que elas vem que vem Não tá nem aí Se tu tem mil e cem Bota o xandão na casa Que elas vêm pra brindar Hoje a noite é nossa Desce sobe sem parar Que elas vem que vem E elas vem que vem Não tá nem aí Se tu tem mil e cem Bota o xandão na casa Que elas vêm pra brindar